E o primeiro ITN dessa semana já começa com notícia boa. O governador João Azevedo anunciou hoje concursos públicos com mais de 2 mil vagas. E entre os anúncios estão certames para as áreas de educação e segurança. Renata Fabrício está ao vivo por aqui para trazer todos os detalhes. Não é isso, Renata? Boa noite para você. Oi, Poli. Oi, Filipe. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, esse anúncio foi feito no início da tarde desta segunda-feira durante o programa Conversa com o Governador da Rádio Tabajara. Serão 2.380 vagas para as áreas de segurança pública, educação e cultura. Segundo o Governador do Estado, a Secretaria de Administração já está autorizada a contratar bancas organizadoras para os certames, que vão efetivar mais de 2 mil pessoas no Governo do Estado. A gente preparou artes para detalhar um pouquinho como serão planejadas, como foram planejadas essas vagas. Olha só, na educação serão mil vagas para professores, na Polícia Militar 900 vagas para soldados, no Corpo de Bombeiros 200 vagas também para soldados. Aí a gente tem os cargos técnicos. Serão 185 vagas para engenheiro civil, engenheiro ambiental, de computação, agrônomos e arquitetos. E pela primeira vez terá concurso para técnicos em edificações. Serão 50 oportunidades. Na área de cultura serão abertas 33 vagas para gestão cultural, antropólogo, arqueólogo, arquivista, bibliotecário e historiador, além de 12 vagas para auditor de controle interno, ligados aí à Controladoria Geral do Estado. Além de todas essas vagas, desses concursos, amanhã no Diário Oficial do Estado será publicado um processo simplificado seletivo para a contratação de professores que vão atuar justamente na área técnica de escolas integrais. A gente separou uma fala do governador João Azevedo detalhando sobre a previsão de publicação desses editais. Vamos acompanhar. São coisas separadas. Amanhã estará sendo publicado o edital para o processo seletivo de formação do Banco de Reserva para professores da área da base técnica. Essa seleção simplificada. Dessa seleção simplificada. E a Secretaria de Administração está autorizada a criar as comissões, contratar a empresa para a realização desses concursos. Que, logicamente, a partir do momento que cada edital fica pronto, será publicizado com todos os detalhes que vai de salário, a carga horária, a local de trabalho, a todos os detalhes e as condições de participação. Esses editais serão publicados brevemente. Amanhã será o edital para a contratação de professores da base técnica. E esses concursos aqui, todos eles, evidentemente, têm um prazo aí de 30, 60 dias para que a gente esteja com esses editais todos na rua. Está aí 2.380 vagas para concursos em várias áreas. Quem estiver estudando, dê o gás aí nos estudos. Quem não estiver, comece, porque tem muita vaga disponível. Né, Filipe e Pauli? Bom começar a semana assim, né? Anunciando oportunidades. Filipe e Pauli?